Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TVS, B Notícias. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2019, hoje é terça-feira. Vem junto comigo, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa com a gente através do nosso WhatsApp, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, pode mandar fotos, imagens, grave aí um vídeo, envia aqui para a nossa central de jornalismo. Dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? A gente começa falando que nas últimas semanas, moradores da Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste, ali nas mediações que compreendem o Jardim das Orquídeas, reclamavam do mau cheiro que estava invadindo aí as suas residências, estava vindo de um frigorífico instalado ali no bairro. E devido ao forte calor, alguns relataram que o odor estava insuportável. O frigorífico Fribal emitiu uma nota de esclarecimento. A população, vamos lá. Relatou que medidas estão sendo tomadas a respeito da poluição do ar. A empresa também foi notificada pela CETESB, órgão estadual de fiscalização e controle ambiental, com o qual já estabeleceu o planejamento para a implementação das medidas de melhoria das condições ambientais da empresa e do entorno dela. Vamos colocar aqui a foto desse jovem na nossa tela. Veja só, encontra-se desaparecido já há quase 15 dias o jovem Júnior. Põe na tela aí, ó, conhecido como Juba. Tem 20 anos, ele mora ali no Jardim Barão, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Familiares fazem apelo para ajudar a localizar o rapaz que saiu de casa só com a roupa do corpo. Informações sobre o rapaz podem ser transmitidas pelo telefone que a gente vai colocar aqui na tela. É o 99473-2129. Ufa! O horário de verão de 2018, que começou no dia 4 de novembro, termina neste próximo domingo, dia 17. O término do horário de verão, os moradores de 10 estados e do Distrito Federal devem atrasar o relógio em uma hora. Este ano, o horário de verão foi encurtado e começou mais tarde. A nova Biblioteca Municipal Maria Aparecida de Almeida Nogueira, inaugurada no mês passado, ali próximo do Terminal Urbano, na Rua Prudente Moraes, esquina com a Rua Campos Salles, no centro, está em processo de regularização para obter o AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Documento que atesta que uma vistoria foi feita e que uma edificação atende a todos os critérios de segurança e prevenção contra incêndio. Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste, uma vistoria foi feita recentemente nas instalações da nova biblioteca. E a administração municipal está se mobilizando para regularização. Nós tentamos em contato com a Prefeitura, mas até agora nós não tivemos uma posição também. A gente fecha aqui o Jornal da TV SB Notícias com imagens desse que foi um, se não foi o maior, dos jornalistas referência na imprensa brasileira. Morreu ontem vítima de acidente com a queda de um helicóptero na rodovia Anhanguera, na capital, Ricardo Boechat. Fica aqui os nossos sentimentos, amigos e familiares e a imprensa brasileira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto